Música 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 Já arrumaram a sua cama hoje? Arrumaram a cama que dormiram? A minha cama como tá? Eu tô no hotel, hein? Olha aí, ó Pega a visão Dormiu alguém nessa cama? Nem parece que dormiu alguém aqui Durma a cama, jogador Arrume sua cama, hein? Cadê o Alice? Nossa, aí, serrando Tá aí, será? Arrume sua cama, hein? Tudo que alguém queria ter nesse exato momento É a vida que você tá chamando de peça Pega a visão Bora pra cima? Vamos na caminhada, hein? Vamos que vamos Ontem eu recebi uma foto do Ronaldo Irmão da Dona Vera Com meu livro na mão Uma alegria receber essa foto ontem Um cara que me conheceu antes desse barulho todo, né? Então, pra ele deve ser melhor Mais maneiro Ver essa caminhada toda Ver o que a gente tá fazendo Ronaldo, por você respeito o máximo Um abraço pro jogador Manda um abraço pra Rosane Meu nome Um abraço pra família toda, hein? Deixa eu saudar uma tropa Que tá por aqui, hein? Gi Medeiros Luz na caminhada, Gi Rana Luz na caminhada, Rana Cheguei, hein? A Rana já chegou de verde florescente Desse jeito O jogador já chegou de verde florescente Pra falar Cheguei, chegando Silene Silene Vieira Silva Luz na caminhada Bora, jogadora Grazi Grazi Meireles Micropigmentação Será que a Grazi faz micropigmentação? Bora pra cima 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 Deixa eu ver quem mais tá por aqui Marcelo 6779 Luz na caminhada Jogador Vinícius Rodrigues Um abraço, meu cupade Bora pra cima Zezinho Na área aí Deus lhe abençoe Sucesso, jogador Bora pra cima Vai pra cima, hein? Fica nessa aí de torcer pra Argentina Você viu a música que o pessoal da Argentina fez? Você viu a música que o pessoal teve a audácia de fazer? Que eles diminuíram todas as outras seleções? É triste É lamentável ver O ser humano ter que diminuir o outro Pra inflar aquilo que ele gosta, né? Lei da semeadura Que pena que as pessoas não têm discernimento Enfim E aí você vê alguém aqui ainda torcer por essa gente Ok Bora, 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 bora Quero fazer uma jaqueta customizada pra você Pra você e entregar em BH Bom, vê isso com a filhota aí Tudo que você combinar com a filhota é mais tranquilo Do que você querer me entregar pessoalmente O problema da galera Eu conheço um garoto que tá com uma homenagem Pra me entregar desde 2018 Quando ele fez a homenagem Nós falamos com ele, ó Manda pra gente lá pro instituto Ele, não, porque eu quero te entregar pessoalmente Eu falei, então você não quer me homenagear Você quer me encontrar pessoalmente Pode ser que na caminhada a gente se encontre Mas não pela homenagem Não é isso Essa é a intenção A intenção das pessoas na caminhada Tem que ser se relacionar O encontro é natural Ele vai acontecer Se Deus desenhar esse encontro, ele acontece Mas não é pela homenagem Que eu vou mover pra ir pra uma pessoa Ou ela vai se mover pra ver até mim É pela caminhada mesmo É pela construção Entendeu? Então é O garoto tá com homenagem desde 2018 Não conseguiu me entregar Porque o lugar que ele tá E o lugar que eu tô é muito Pode ser que na caminhada a gente se esbarre Mas apenas pela homenagem a gente não se esbarrou E eu sempre falo com as pessoas Converse com a equipe Mande pra equipe Aí a galera fala Ah, mas eu não quero falar com a filhota Eu quero falar com você Eu falo, tá Se você falou Se na sua mentalidade Falar com alguém da minha equipe Não é falar comigo Então você não entendeu O que eu entendi Que é trabalhar em equipe A gente só consegue fazer em equipe Se falar com a Marisa Pra você não é falar comigo Você não trabalha em equipe Você é individualista Se falar com o Charles Pra você não é falar comigo Você não trabalha em equipe Você é individualista Se falar com a filhota Se falar com a Richelle Se falar com a Alain Por exemplo Se falar com pessoas Se falar com o Flavinha Se falar com essas pessoas Pra você não é falar comigo Então você não entendeu Sobre trabalho em equipe E aí você não vai Dificilmente você vai conseguir Falar comigo Porque você despreza a equipe Pra falar diretamente Com determinada pessoa Trabalho em equipe, jogador Funciona assim Bora, 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 tá lá desde 2018 tentando tentando não, aguardando, mas enfim né, a maneira dele ver a vida tá tudo certo você não, você acabou de falar isso aqui então tá tudo certo fica tranquilo, não é contigo não bora, 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 pergunta pergunta, 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 pergunta pergunta, 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 pergunta você ainda está no Paraná? Não as Isabiju tô não, depois saí do Paraná, já fiz palestra em Belo Horizonte, hoje eu tenho palestra em Belo Horizonte a tarde, hoje eu tenho palestra em Goiânia a noite amanhã eu tenho dois podcasts em São Paulo, depois da manhã tem palestra em Belo Horizonte, é a correria, tá maluco, eu vou nos lugares só pra trabalhar e vou embora a vida é corrida, bora, 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 bora Rick, comprei seu curso ontem, já estou ansiosa pô, quem não comprou o curso, primeiramente obrigado a você por ter comprado Graziele Graziele primeiramente obrigado você por ter comprado tá, então nós vamos nos encontrar na caminhada vai acabar se esbarrando comigo e quem não comprou ainda, está aqui ó, o link na bio aqui ó, está aqui o link na descrição aqui tá o link aqui, se quiser comprar bora pra cima, fica somar vocês bora, 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 bora bora, 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 bora pergunta, 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 Juliana Neves Você tem que ver a Ashley na fila Magrela igual a mãe Bora, 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 bora Quando será a Fortaleza? Tô achando que a pessoa Que falou pra você Não tô achando a pessoa que falou pra você Bom, Fortaleza vai acontecer Pessoa, acho isso aí Fortaleza vai acontecer no dia 8, 8 De dezembro E a pessoa que tá vendendo os ingressos é o Léo Júnior Mas pode chamar a filhota que ela resolve essa parada pra você também Fortaleza será 8 de dezembro Palestra seguida de lançamento de livro Fortaleza Bora, 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 bora Rick, você vai estar em Patinga Estarei em Patinga no dia 3 de dezembro Salve engano, dia 3 de dezembro Pergunta, 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 pergunta Pergunta, 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 pergunta Você tá onde nesse momento? Tô em Belo Horizonte, Minas Gerais Fazendo uma live com vocês preparando pra ir pra palestra daqui a pouco no Minascentro e depois embarcar pra Goiânia bora, 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 bora pergunta, 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 pergunta pergunta, 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 pergunta Rick, fala aí da emoção que você sentiu quando fez sua primeira palestra não me lembro de ter sentido alguma emoção diferente o dia que eu fiz a minha primeira palestra, pra mim é um trabalho pra mim é um trabalho as minhas emoções elas vieram do resultado disso, por causa dos propósitos que eu sempre tive, o que me leva a emoção não é o trabalho é trabalhar pra chegar no recurso financeiro pra realizar propósito, isso me leva a emoção então não tem como eu te falar da emoção que eu senti ao fazer a primeira palestra a segunda palestra, a terceira palestra mas tem como eu te falar da emoção que eu senti quando eu cheguei no recurso financeiro que essas palestras me possibilitaram e eu alcancei o propósito que me levou a me emocionar e aí eu posso te falar de algum deles quando eu comecei a fazer minhas primeiras palestras que eu vi que a realidade já dava sinais de mudança que dava pra ter um pouquinho mais de ousadinha algumas coisas que a gente queria comprar eu entrei em um supermercado peguei dois carrinhos e falei, é hoje esse dia foi um dia muito emocionante porque eu não cresci na realidade pegar dois carrinhos entrar pro supermercado pra pegar o que você quer na gôndola eu não cresci eu cresci com aquela realidade de levar o pior arroz porque é mais barato arroz de terceira não sei nem se vocês conhecem arroz de terceira cresci naquela naquela realidade de levar o pior feijão a ponto de você levar o arroz de terceira chegar lá e ficar catando o arroz não sei nem se vocês conhecem o termo catar arroz que é você coloca o arroz mede duas medidas de arroz aí você coloca em cima de uma peneira era peneira e coloca e começava a catar o arroz então você colocava meio quilo de arroz com a intenção de cozinhar meio quilo de arroz só que depois que você catava aquilo ali só ficava sei lá quatrocentas gramas trezentos e cinquenta gramas de arroz ali dentro feijão a mesma coisa compra um quilo de feijão depois que você vai catar o feijão duzentos gramas daquele feijão é pedra foi nessa realidade que eu que eu vivi e com muita honra tá que era melhor você ter um arroz que você tem que catar um feijão que você tem que catar do que você não ter nenhum dos dois pra comer e aí quando você consegue outra realidade que eu cresci é comendo a pior carne sei lá eu quero comer picanha mas o que dá pra comprar hoje é músculo então eu vou comer músculo e é muito melhor comer músculo do que não ter nem músculo pra comer você passar na gôndola de golosema e você não poder sei lá comprar um um salgadinho pra sua filha que ela quer comer comprar uma bala que ela resolveu um iogurte que ela quer você não poder nem passar naquela gôndola isso é cruel pra caramba com o ser humano então quando eu comecei a transformar minha realidade a primeira coisa a primeira a primeira coisa que eu fiz de grandioso e pra mim a mais emocionante que eu lembro de ter feito até hoje foi entrar no supermercado e fazer a compra dos sonhos a compra dos sonhos tá longe de ser realidade da nossa gente mas tá muito longe de ser realidade da nossa gente a compra dos sonhos pra mim a compra dos sonhos foi mais impactante do que a compra da Porsche do que a compra do Triplex do que a compra de todos os imóveis que eu tenho de tudo que eu tenho a compra do supermercado isso pra mim foi o momento mais emocionante porque quem quem já passou a dor aqui dentro já sabe o que eu tô falando é outra realidade é foda é complexo pra caramba a compra dos sonhos você não tem noção só quem já teve fome e gritou sabe qual é a dor que se sente quando dá esse grito porque o grito pela fome já é o desespero do desespero algumas pessoas nem gritam pela fome não algumas pessoas já gritam por saber que a fome tá se aproximando você tem um filho em casa uma filha em casa e você vê o armário esvaziar você vê a coisa toda estagnada e você não saber se daqui uma semana vai ter comida pro seu filho você fala cara eu até suporto mas eu não vou suportar olhar pro meu filho e saber que não tem pra ele comer isso é cruel é cruel pra caramba então quando eu comecei a transformar a minha realidade a primeira coisa que eu me lembro de ter feito de grande emoção foi entrar em supermercado e fazer a compra do sonho pra mim foi a coisa mais emocionante que eu já vivi possibilitada pelo recurso financeiro vocês acham que é legalzão andar num carro de meio milhão de reais você não tem noção do que é pegar dois carrinhos entrar no mercado e fazer a compra do que você quer você não tem ideia do que é pegar dois carrinhos entrar no mercado porque entrar num carro de meio milhão é fácil moleza agora entrar no mercado quem é você passar no caixa do mercado você tem que ficar aqui passa primeiro aqui pra mim o sal o arroz o macarrão que é macarrão é que enche arroz feijão e macarrão é que enche barriga se der a gente leva o restante açúcar vão levar não passa o café qualquer coisa a gente toma café sem açúcar passa o açúcar também vem cá o açúcar açúcar faz mal é açúcar faz mal mas nós vamos ter que ir desfazendo aos poucos eu ainda gosto de açúcar então passa isso aqui pra mim ah o óleo o óleo e o tempero tem que ir aí passa isso aí fala não quando deu aí faz o seguinte tira o açúcar tá dando conta aí moça corre lá coma corre pra não agarrar a fila pega esse café aqui que de meio quilo traz um de 250 gramas pode trazer a marca X que é ruim é tudo café é tudo café traz essa mas aquela é ruim traz essa menina você não tem noção do que que é isso não isso é real e a fila toda te observando nesse país de individualista a fila toda olhando pra você um monte de gente com mais recursos que você que não tá nem aí pra você que só quer passar a compra deles nos cartão black sem limite e você lá tentando fazer o mínimo do mínimo do mínimo pra que você volte com a sua cria pra casa e tenha algo pra comer naquele dia mesmo que esse algo pra comer seja só um arroz com um corante com uma macarrão com um corante um arroz um feijão meio copo de água quente o amor que vocês tem um pelo outro que sobrepõe toda essa dificuldade o que mantém uma casa de pé não é a condição financeira lá dentro o que mantém uma casa de pé é o amor entre as pessoas você não tem noção não o que mantém a casa de pé é a mãe olhar pra fila e ver um sorriso sair no meio e do nada aquilo ali é muito mais rico do que carro de meio milhão que a gente anda ei, você tá louco do nada a fila sorriso você não tem noção não o mercado foi pra mim a coisa mais incrível que eu já vivi na vida entrar no mercado até hoje pra mim entrar no mercado e fazer uma compra é algo louco pra mim mais louco do que entrar na Apple e comprar um iPhone é entrar no mercado eu sou da quebrada jogador eu passei dificuldade entrar no mercado pra mim é coisa simples coisa simples comida comida foi por aí que e o que me deixa triste é saber que não é a realidade da nossa gente enfim falei respondi a pergunta do garoto então só resumindo o que me encanta não é o que eu faço o que me encanta é o resultado o que o resultado do que eu faço me possibilita entendeu eu sou encantado não é pelo serviço porque hoje hoje eu faço palestra hoje eu tenho duas mas amanhã pode ser que eu não faça palestra amanhã pode ser que eu esteja vendendo água na praia e não é vender água na praia que vai me encantar vai me encantar é dar o meu melhor vendendo aquilo pra chegar no recurso financeiro pra realizar os meus propósitos essa é a ideia então seja lá qual for o trabalho que eu estiver executando eu vou executar com maestria pelo recurso financeiro porque aquele recurso financeiro me leva ao meu propósito pegou a visão? eu não comecei a vender verdura porque eu amava vender verdura eu comecei a vender verdura porque minha mãe me falou pra comer carne você tem que ter dinheiro e pra ter dinheiro você tem que trabalhar aí eu plantei colhi vendi cheguei no dinheiro cheguei no dinheiro comi carne aí eu descobri o que dava pra fazer pela venda isso pegou a visão? bora, 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 bora bora, 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 bora bora, 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 bora cara você come muita carne? não eu como pouco eu não sou um cara que tem muito apetite eu como pouco carne, inclusive como eu fui criado na comunidade a minha mãe cortava as carnes e colocava dois pedaços de carne no prato pra cada um dos filhos aí o que que eu fazia? eu ia comendo e deixando a carne por último no prato porque se eu fosse repetir tinha que ter carne no meu prato porque eu não ia ter mais carne na panela então eu nunca comi muito de nada porque eu nunca tive muito das coisas pra comer eu preferia ser fiel no pouco do que comer muito colocava dois pedaços eu não sei se vocês já passaram cara, tem coisa que eu falo aqui que eu não sei se vocês já passaram essa parada que eu tô contando aqui de deixar a carne por último no prato pra que caso você vá repetir tenha carne ali hoje eu faço isso tem uma panela cheia de carne eu tô comendo tô deixando a carne por último porque se eu for repetir tem carne ali já tá na mente não tem como tirar isso da mente não isso foi hábito criado eu não faço questão nenhuma de tirar essa parada da mente nenhuma deixar a carne pra comer por último outra palavra coisa de Rick Chester bora, 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 bora bora, bora, bora pergunta, pergunta, pergunta pergunta, pergunta cara, as coisas que você conta é o retrato da nossa gente você não é você você é nós é quase BH é nós pô, essa é essa é essa é a melhor parte daquilo que eu faço é ver que vocês se identificam quanto realidade da nossa gente né e é por isso que a gente se aproxima tanto aqui bora, 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 bora bora, bora, bora pergunta, pergunta, pergunta 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 pergunta, pergunta sei perfeitamente o que você está falando tá bem ó também deixo a carne por último então tá a minha tropa tá por aí a minha tropa tá por aí Rick, regra de três para separar o dinheiro você aplica desde a época que vende água e explica aí novamente aplico desde sempre desde que eu entendi que eu precisava de cuidar do dinheiro a regra de três inclusive vai ter regra de três no curso, tá tem regra de três no curso tá aqui o link aqui ó se ainda não comprou o curso compra tá aqui o link eu entendi quando eu entendi que não tinha aqui a água quando eu entendi que não tinha a ver com quantas águas eu vendia e quanto dinheiro eu ganhava mas sim com a maneira que eu cuidava do dinheiro que eu ganhava aí eu dei meu jeito de criar uma regrazinha para que eu pudesse ver entender o meu recurso financeiro aí eu comecei a testar um monte de regra até que eu cheguei nessa regra de três de ter a parte que era meu salário a parte que era da minha empresa e a parte que era do meu fundo de reserva fazer isso com pouco recurso foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida porque vender água na praia não dá muito dinheiro vender água na praia dá para você se sustentar agora se você se sustenta da maneira correta você pega a sua parte como salário e começa a investir em conhecimento e aí o conhecimento te mostra novas possibilidades e aí a coisa pode mudar entendeu por exemplo eu conheço gente que vende água na praia que tem condição de clicar aqui e comprar meu curso mas não vai fazer essa mesma pessoa vai comprar tudo de cerveja ou vai fazer um bate e volta para não sei onde ou vai trocar de celular ou vai comprar um tênis ou vai tomar de bucanas e está tudo certo está tudo certo ele não é obrigado a comprar meu curso mas essa pessoa dificilmente ela consegue sair do lugar que ela está porque ela a ostentação que ela vive para ontem é a declaração de que ela não sabe lidar com o dinheiro entendeu então quando você entende que cuidar do dinheiro é essencial você fala peraí deixa eu tentar aprender isso com quem já cuidou cuidar do dinheiro é essencial não interessa o que você faz se você não busca conhecimento piorou porque aí o dinheiro vai chegar na sua mão antes da educação financeira vai chegar na sua mão antes da educação financeira eu não queria que o dinheiro chegasse na minha mão antes da educação financeira eu ia meter os pés pelas mãos então eu conseguia quando eu vim de água na praia ter o dinheiro para pagar o aluguel para a dona Maria Alva em dia eu pagava o meu aluguel em dia eu conseguia ter o dinheiro para comprar meus pés de frango meus dorso de frango dorso é um tem alguns lugares que chamam de sobre a minha mãe chama de sobre nem sei porque que a minha mãe chama aquilo de sobre começa no pescocinho só aquela carcassinha do frango tem lugar que chama de carcaça propriamente dito é uma carcassinha mesmo no rio chama de dorso eu conseguia comprar meu dorso de frango conseguia comprar meus pés de frango tudo coisa fácil de fazer tomate que eu gosto pra caramba eu conseguia comprar as coisas pra eu comer eu conseguia comprar uns livros no sebo pra melhorar a minha mentalidade a minha preocupação era onde eu me mudo aqui com o dinheiro com o meu dinheiro onde eu pago meu aluguel e se amanhã amanhã ia ser chovendo onde eu tiro dinheiro no fundo de reserva e se a caixa quebrar com qual dinheiro eu arrumo a caixa com o dinheiro da empresa com qual dinheiro que eu compro água com o dinheiro da empresa e se eu tiver que ir em Minas visitar a minha família com qual dinheiro que eu vou com o dinheiro do meu salário e se o dinheiro do meu salário não der pra visitar a família o que eu faço eu posso pegar emprestado no fundo de reserva mas depois quando o primeiro dinheiro entrar eu tenho que vir pagar o fundo de reserva então na próxima semana eu vou ter menos salário do que fundo de reserva porque parte do meu salário é pra pagar o fundo de reserva aí eu fui desenvolvendo essa parada e a coisa foi ganhando nova forma com pouco recurso pouco mesmo mas eu conseguia ver o dinheiro na minha frente a ideia inicial da mudança de hábito não é quanto você está vendo na sua frente em porções é ter algo a ser visto e entendido ali na sua frente em porções financeiras mesmo que esse algo seja 30 reais aqui no meu salário 30 reais aqui na empresa e 30 reais aqui no fundo de reserva e eu consegui fazer isso vendendo água na praia já era Deus me preparando pra vida que eu tenho hoje certamente entendeu e eu vou falar dessa parada no curso vou falar dessa parada no curso isso fez muita diferença na minha caminhada tá aqui o link tá aqui o link clica aí e compra o seu bora 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 apaixonado por bronze apaixonado por bronze por um acaso por um acaso vocês conhecem parafina da Priscila minha irmã conhece não conhece deixa eu te dar uma dica então apaixonada por bronze faz contato com a prima cedo aí evita fazer contrato na segunda contato com ela na segunda que no final de semana ela costuma sair com a Juliana e essas duas juntas essas duas juntas de terça a sábado aula máxima essas duas juntas de domingo e segunda aí sai de perto que é babado confusão e gritarias agora faz contato com Priscila e experimenta comprar a parafina da Priscila e coloca aí no seu bronze depois você me conta o resultado inclusive eu tô sabendo que a Diane lá do sul tá vendendo parafina que ela comprou na mão da minha irmã é o mundo relacionamento faz contato com a Priscila agora rápido tá porque nós já estamos hoje em 20 22 de novembro verão tá vindo aí o verão tá vindo aí como o verão tá vindo aí a coisa pode mudar de preço quer mudou a quantia da procura pode mudar de preço pode mudar de preço bora 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 aprendo demais sobre educação financeira nunca mais serei a mesma aprendendo demais sobre educação financeira nunca mais serei a mesma Tatiana Furtado é isso aí eu no seu lugar fazia o curso Tatiana vou trocar essa ideia com você pessoalmente no curso sobre educação financeira você vai gostar bora 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 pergunta 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 por isso que não devemos reclamar sempre tem alguém com um problema maior que o nosso como parar de procrastinar Rick cara procrastinar desistir reclamar jogar toalha isso é tudo opcional é tudo privilégio quem consegue deixar pra manhã o que tem que fazer hoje é porque é privilégio tem gente que falar hoje eu vou acordar e vou botar uns currículos só que a mãe tá trabalhando então como a mãe tá trabalhando vai ter comida pra comer hoje o pai tá trabalhando e o pai vai pagar internet hoje vai ter uma cama pra dormir hoje com um colchão e com um cobertor vai ter um ar condicionado ou um ventilador ou uma janela no mínimo pra abrir ver o sol ver o vento ver o pá então essa pessoa fala assim ah quer saber cara eu vou dormir até mais tarde hoje mas amanhã sem falta eu boto um currículo essa pessoa vai deixar pra botar o currículo amanhã sem falta porque ela tem privilégios hoje amanhece com fome ao relento pra você ver se você não bota o currículo hoje as pessoas deixam pra amanhã é por causa do privilégio elas não deixam pra amanhã por nenhum outro motivo a não ser o privilégio quando eu fui vender água na praia eu fui pela necessidade eu não fui porque eu gostava de vender água não eu fui pela necessidade eu tinha que pagar aluguel eu tinha que ir eu não tinha opção não eu tinha que comer e eu já tinha determinado que eu não voltaria pra Minas do mesmo tamanho que eu saí eu já tinha determinado eu já tinha determinado que eu não voltaria já tinha determinado entendeu que eu não voltaria e deu no que deu eu fui pela necessidade então o dia que você tiver necessidade de verdade você abandona procrastinar você abandona postergar você abandona desistir você vai pela necessidade a necessidade faz o sapo pular simples assim pegou a visão? e que seu curso será online ele terá os dois momentos a maior parte dele será online sim mas ele terá vários momentos presenciais como eu sou pilhado já falei com antes eu quero encontrar com a tropa se for pra ficar só trocando ideia com a tropa pela internet eu quero encontrar pessoalmente com a tropa algumas vezes ele falou bora então bora aqui ó compra aí compra depois você não vai se arrepender não vai comigo bora 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 Rick encontrei com uma pessoa em BH que disse que já falou mal de você mas se arrepende é se se arrependeu é provavelmente é porque não era verdade o que foi dito mas se já se arrependeu já é uma pessoa que no mínimo está se curando de alguma coisa do passado no mínimo de algum erro que cometeu no passado eu costumo dizer que quando pega sei lá 20 pessoas que falaram qualquer coisa que diminua a minha pessoa coloca todas elas dentro de uma sala e deixa eu entrar de surpresa lá dentro coloca primeiro todas elas dá pra falar mal do Rick todas elas põe junto qualquer uma pode escolher qualquer pessoa aí põe junto as 20 dentro pra falar mal do Rick e aí depois deixa eu entrar nessa sala com essas 20 pessoas pra eu ver a reação dessas 20 pessoas ao se deparar comigo ou pra falar na minha presença não vão conseguir falar porque eu não dei muita brecha pra galera falar de mim não eu não dei muita brecha eu sou um cara que sempre foi muito eu sempre fui muito papo reto naquilo que eu fiz papo reto eu sou assim quando você ouve um lado de uma pessoa de qualquer esfera quando você ouve alguém falar da outra pessoa ou esse alguém ou esse alguém tá te contando uma versão que a favorece ou esse alguém tá te contando metade da verdade ou esse alguém tá te contando uma mentira por completa dificilmente esse alguém te conta uma verdade 100% dificilmente é simples assim eu falo isso pega 5 pessoas que falam mal de mim e me coloca dentro de uma sala com essas pessoas e peçam elas pra repetir na minha frente o que elas falaram pra você sobre a minha pessoa duvido que vão falar quem é de verdade conhece quem é de mentira quem é de verdade conhece quem é de mentira quando é verdade meu parceiro a pessoa chega no meio de mil pessoas e vira no seu no sua cara e põe o dedo e fala você é o seguinte é assim que resolve na favela é assim que resolve quando é verdade é assim quando é verdade não tem meio chamar fulano no cantinho e começar não, não quando é verdade o papo é mais reto quando é verdade você pode chegar no meio de mil pessoas pegar o microfone eu vou falar umas verdades sobre fulano quando é verdade quando não é verdade tem que agir na picuinha na fofoquinha nos grupinhos é simples você saber quando é verdade quem é verdade joga no ventilador é verdade simples assim o lugar que eu fui criado funciona assim o papo é mais reto é verdade então põe no ventilador que aí todo mundo fica sabendo não é verdade você conhece que não é verdade pelo buchicho simples pegou a visão se não tá no ventilador pode tá certo que não é verdade é a fato que não é verdade é fato verdade é ventilador simples assim é por isso que eu falo que hoje eu trabalho com biscoito trabalho com mexerica trabalho com água trabalho com palestra trabalho com publicidade trabalho com livro e trabalho com print cara me perguntou você trabalha com quem eu falo bom eu trabalho com palestras eu trabalho com lavoura eu trabalho com motivação eu trabalho com curso agora eu trabalho com livros eu trabalho com imóveis e também trabalho com print não entendi a par do print é simples não dá trabalho com print trabalhamos com print bora 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 pergunta 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 Rick dá pra conciliar barbearia e música na internet qual é o seu sonho jogador é música não é então vai vai viver da música deixa eu te contar uma coisa aqui você tá cortando o cabelo até ver se consegue na música é isso que tá acontecendo contigo só pela sua colocação eu já vi aí seu sonho é viver de música você imagina que você tem talento pra viver de música então vai em busca disso vai em busca disso você não trabalha você não você não veio pra cortar cabelo você sabe que não veio pra cortar cabelo a sua colocação deixa claro isso busca conhecimento vai em busca do seu sonho de viver de música viver de música não sobreviver conheço vários amigos que começaram assim Ferruz Humuzinho Leno sei lá vários podia citar vários Diógenes Isadora Jordana essa tropa falou cara é o que eu gosto de fazer é o que traz o brilho pro meu olhar eu vou tentar viver dessa parada aqui entendeu aí for pra cima disso é viver do seu sonho bora 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 seu curso fala sobre o que bom empreendedorismo sobre venda sobre regra de três sobre motivação sobre vida real o papo reto que essa parada que a galera fala que tudo é muito fácil a vida real eu vou te contar que não é tão simples assim vou te falar os passos que eu dei que me conduziram até onde eu tô e tentar juntamente contigo baseado na sua própria vontade de trilhar de mostrar a possibilidade de você construir esse caminho simples assim tá aqui o link eu no seu lugar comprado bora 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 como lidar com as críticas agradecendo Naldinho qualquer pessoa parou pra falar de você é uma declaração do seu potencial qualquer pessoa que parar pra falar de você tá tendo uma declaração do seu potencial é simples assim agradece as críticas as construtivas avalia com o pé no chão as críticas que vem pra te enaltecer as críticas construtivas legal avalia com o pé no chão e veja o que você pode melhorar ali as críticas que vem pra te diminuir avalia com controle emocional e vê se tem fundos de verdade se tem respira relapsos de verdade e tenta crescer também através dali não avalia nenhum tipo de crítica baseada na ira na raiva no calor da emoção não a crítica destrutiva tem que ser avaliada com controle emocional a crítica construtiva tem que ser avaliada com os pés no chão tudo é válido não deixa de avaliar não deixa de avaliar agora se estão te criticando é porque estão parando pra te olhar é simples assim bora 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 como faço para vender cosmético não tem a ideia não é o que você vai vender é a habilidade que você tem pra vender é tem que desenvolver habilidade em venda falei sobre isso na live ontem a parada não está na disposição de pegar água e vender na praia de pegar sei lá bateria de celular não todo mundo precisa de uma bateria externa não todo mundo precisa de uma bateria externa mas nem todo mundo que precisa de uma bateria externa vai comprar na sua mão porque você não sabe vender a ideia é aprender vender não é aprender vender cosmético aprender vender água aprender vender bateria aprender vender fone aprender vender não é isso é aprender sobre vendas técnicas sobre vendas tudo é venda o dia que você aprende a vender você vende qualquer coisa que você quiser depois mas primeiro você precisa aprender a vender você precisa desenvolver habilidade com venda essa é a visão bora 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 rique do público que você já viu empreender qual é o mais forte na disposição uma mãe solo sem dúvida nada mais forte que uma mãe solo porque uma mãe que criou filho sozinho que você parou na caminhada e tá com as suas crias nada dificilmente eu vou conhecer alguma coisa mais forte do que uma mãe solo alguém que fez papel de dois você é louco irmão uma mãe solo você não tem noção do que uma mãe solo é capaz de fazer pra ver sua cria bem o problema da mãe solo é a quantidade de cicatriz que ela tem que ela carrega no seu interior e o quão difícil é pra ela seguir a caminhada mas uma mãe solo você é louco você virou capítulo do meu livro uma mãe solo é aula máxima de disposição você não tem noção do que é uma mãe solo conheci várias na caminhada você tá louco Renata de Souza Gomes ela nunca gostou do termo mãe solo não mas ela criou ela por ela você é doido você não tem noção se você tiver um texto à disposição que Renata tem você é maluco aquilo é você é doido uma mãe solo Juliana Clara por exemplo tá doido com a Juliana Ju meu irmão dá um tapa na cara da Juliana mas não fala da Maria não fala da Maria meu amigo xinga a Juliana do que você quiser mas não fala da Maria não fala da Maria perto da Juliana que ela vai virar um bicho perto do seu a gente passa um dia sambando na quadra da Mangueira pra ter um sorriso no rosto da própria Juliana passa um dia no calçadão de Bangu pra ter um sorriso no rosto da Maria meu irmão tchau Mangueira deu ruim pra vocês partiu Bangu ela é essa pessoa Renata é a mesma coisa é passar um final de semana no litoral pelo seu próprio sorriso ou passar um final de semana lá limpando o chão de um pós-obra numa construção civil pelo sorriso da Negona tchau litoral ela é essa pessoa uma mãe solo consegue fazer isso um pai dificilmente faz ela fala vida só tem uma jogador eu vou pro litoral aí semana que vem eu vejo a maioria é assim infelizmente é assim a mãe você é louco irmão ela arranca o sorriso a possibilidade dela sorrir só pra ver a filha sorrir o filho sorrir a mãe solo tá doido é só quem é louco a mãe solo é não vi nada mais forte que uma mãe solo nada nada uma mãe solo determinada não vi elas são aula máxima elas são aula máxima é simples assim mãe solo as guerreiras que eu vi com mais empenho na céu foram as mães solas bora 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 ler a maravilha sem capa não é capítulo do meu livro isso capítulo do meu livro resiliência variella na barreira do vasco você tá doido cada uma que eu vi aí que você tá louco é lógico que tem os pais solo também quando eu falo de mãe tem pai aí que cria sozinho tem pai aí que pegou pra fazer e tá fazendo dele tá tá cheio deles aí tô falando das mães que eu sei que é a ampla maioria cada dez aí quando separa sobra pra mãe eu sou homem tá eu não tô aqui fazendo um discurso a favor de um lado não tô contando uma realidade de maioria tem vários pais também que faz isso na lata assim mas a maioria são mães solo conheço nada mais forte que uma mãe solo não conheço não conheço esse é capítulo do meu segundo livro a favela venceu tem um capítulo só pra falar disso bora 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 como fazer uma divulgação por instagram para ter boas visualizações tem várias maneiras de você ter boas visualizações a primeira é saber no seu público-alvo não adianta você ter um instagram com um monte de gente que não é o seu público-alvo a primeira delas é saber no seu público-alvo é a primeira técnica de boas visualizações é eu sei pra que que eu tô fazendo a segunda é entender que o instagram é um funil o que que é esse funil é entender por exemplo que o o feed é um post feito para os seus seguidores o reels é um post feito pra atingir pessoas que não te seguem o stories é um post feito pra atingir as pessoas que te seguem com mais arrojo a galera não sabe disso a galera simplesmente sai fazendo post ah, vou fazer um reels hoje sobre não sei o que pros meus seguidores não, se você vai fazer um reels você vai fazer pra mais pessoas do que os seus seguidores não, eu quero fazer um post no feed pra alcançar mais pessoas não, no feed você alcança os seus seguidores não é mais pessoas ó, eu quero fazer um stories porque todo mundo vê não, no stories só vê a galera que já passou pelo funil o funil primeiro a tampa desse funil é reels que pega quem te segue e quem não te segue afunila um pouco quando cai no feed que é um post só pra quem te segue e afunila mais ainda quando cai no stories que é pra quem te segue mais de perto se você não souber disso você vai colocar uma informação que tinha que estar no stories no reels ou uma informação que tinha que estar no reels no feed ou uma informação que tinha que estar no feed no stories e aí ninguém vai te entender porque você primeiro não entende publico óbvio segundo não entende Instagram e você não consegue fazer a mágica acontecer simples pegou a visão porque que eu falo que você tem que fazer o curso é por essas coisas óbvias aqui porque a galera não sabe disso aí não tem coragem de comprar um curso aí padece por falta de conhecimento simples padece por falta de conhecimento que acha que um curso é caro caro é você ficar 10 anos no Instagram e falar mano não entendo que a galera não vê meu post eu não entendo que a minha visualização não sobe eu não entendo que ninguém curte eu não entendo que ninguém comenta eu preciso óbvio colega deixa eu te contar uma coisa você não faz é porque você não tem conhecimento é porque você não compra um curso pra chegar no conhecimento entendeu? você não tem coragem de pagar um curso você acha que é o cara da parada só porque você tem um editor um negócio legal não cara tem técnica tem maneira correta de se fazer a parada e é por isso que a gente cria curso é pra contar pra galera como a nossa página consegue ter tanta evidência a galera fala não curso é pro povo ganhar dinheiro é lógico que é também pra você ganhar dinheiro todo negócio é feito pra ganhar dinheiro todo negócio é feito pra ganhar dinheiro só que você fica tão preocupado com a possibilidade de eu ganhar dinheiro que você deixa de ter conhecimento por preocupação com eu ganhar dinheiro tá errado sua preocupação jogador tá errado sua preocupação tá errado aí tem gente falando Henrique repete por favor que eu deveria ter gravado não vai lá no curso compra o curso eu só dei uma pílula aqui de segundos do que vem no curso vem no curso vai lá e compra o curso vou repetir não a galera padece por conhecimento porque acha que um curso é caro essa é a visão né essa é a visão se você não pegar a visão da maneira correta de fazer você vai fazer a vida inteira sem alcançar resultado e vai chamar de sorte quem alcançou resultado você não vai entender porque o Henrique tem 5 mil seguidores 9 seguidores todo dia você não vai entender porque a página do Flávio cresce acaba do Nigro cresce você não vai entender porque você vai achar que esses caras devem ter Deus privilegiou esses caras esses caras é diferente esses caras não contam é lógico que contam um dia nós criamos a página um dia nós tivemos o primeiro seguidor a primeira curtida o primeiro compartilhamento um dia nós tivemos post que não teve curtida alguma e nós continuamos continuando continuando pra chegar nos números que hoje temos não nascemos com esse número não mas existe a maneira correta de se fazer essa parada sabendo nós da maneira correta nós sabemos qual informação que é pra feed qual informação que é pra stories qual informação que é pra reels e qual informação que é pra live é simples assim é conhecimento compra o curso tá aqui ó compra o curso aí depois do curso você me fala depois do curso você me fala vai lá e compra o curso a princípio você vai assinar mas tá caro né você vai falar porque é natural você vai falar mas depois do curso aí você me conta depois do curso aí você me conta pegou a visão eu no seu lugar compraria eu no seu lugar pagava o preço eu eu só só acho bora 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 rir que eu conheço pessoas que vivem de cassino virtual eu larguei meu trabalho no CLT para fazer o mesmo um conselho cara não é a área que eu atuo tá então não tem como eu te dar conselho no que se refere a área mas como é jogo o conselho que eu te dou como é jogo como não é uma matemática de exata o conselho que eu te dou é entrar com determinado recurso que você esteja disposto a perder quanto você tá disposto a perder não é a ganhar não a perder disposto a perder a dar tudo errado eu tenho 100 mil aqui vou com os dois pela porta não se você só tem 100 mil então não vai com 100 mil não tá maluco você tá disposto a perder esses 100 mil não você tá maluco se eu perder esses 100 mil eu vou pirar então não vai com 100 mil vai com o recurso você tá disposto a perder põe 10 mil é 10 mil vai me restar 90 10 mil eu vou entrar com 10 tô disposto a perder 10 então entra com 10 o que não é exata o que não é 2 mais 2 são iguais a 4 você não faz conta de lucro você faz conta de perda bom eu tô disposto a perder x aqui se der certo é lucro mas eu tô disposto a perder esse x é assim que funciona por não saber disso a galera tem 100 mil e entra com 100 mil numa parada dessa se der ruim a pessoa pula de cima de um viaduto de uma cobertura de um prédio bate lá embaixo e fala não vou dar fim na minha vida porque eu não acredito mais na humanidade eu não acredito que você tá fazendo negócio dessa com essa falta de conhecimento é isso aqui eu não acredito entendeu a conta não é de quanto eu posso ganhar com isso a conta é de quanto eu tô disposto a perder com isso se ganhar é lucro espero que eu tenha contribuído contigo Rick qual a sua opinião de mudar de lugar para um lugar que ninguém te conhece e criar o seu império lá tendo em vista que você é vendedor nato Biel se você é vendedor nato você não precisa mudar de lugar não não tem a ver com quem te conhece não se você é vendedor nato você vai encontrar o público-alvo onde você tá você pode mudar de lugar por outros fatores agora se você é vendedor nato não eu vendi verdura em pitangui e comi carne em pitangui só mudei porque eu falei cara eu quero chegar em recursos maiores então eu acredito que se eu for pra Belo Horizonte eu vou ter possibilidade de chegar em recursos maiores não eu quero ir pro Rio de Janeiro porque de repente eu posso chegar é isso você é nato você já identificou que você vende então você vende em qualquer lugar vende em qualquer lugar eu vendi verdura em pitangui eu vendi caqui em Belo Horizonte eu vendi bijuteria em Belo Horizonte tem gente me devendo caqui até hoje tá na live pronto falei tá na live me deve caqui tá na live e não trabalha com print se bem que na época não tinha print não trabalha com quem então a minha palavra conta dela é nesse caso complicou porque não trabalha com print mas o print veio depois dessa parada desse caqui que foi enfim o fato é me deve caqui não tem print mas tem a dívida desse caqui eu me mudei para Belo Horizonte porque eu queria vender mais me mudei para o Rio porque eu queria vender mais agora eu vendi eu vendi em pitangui eu vendi em Belo Horizonte eu vendi no Rio você pode mudar de lugar? pode mudar de lugar não por esse motivo que você colocou mas você pode mudar de lugar você pode mudar de lugar você deve mudar de lugar águias tem asas e não raízes você pode mudar de lugar pegou a visão? bora, 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 galera se tá na live acabou de sair o pessoal assiste a live na cara dura devendo um caqui que compraram lá na Visconde de Bituruna no Barreiro ao lado da Pastelândia entendi ao lado do antigo Banco Real passou, pegou uma caixa de caqui e falou depois vai me ver na melhor até ontem porque hoje como o dia não acabou de repente isso lá em 2000 no ano 2000 eu trabalho com datas na época não tinha print eu trabalho com datas na época a gente era BIP tinha um negocinho que ela chamava BIP BIP puta, quando o cara fala BIP ele já declara logo a idade dele BIP era BIP vou te BIPar aí vou te BIPar misericórdia tô ficando velho, cara BIP não, vou te BIPar alguém aqui teve BIP? não, porque BIP é uma declaração da idade eu vou te BIPar aí andava com aquilo pra fora achava bonitinho aquilo BIPava aí você lia só a mensagem ah, não dá não é declaração de idade ah, eu vou te falar BIP bora bora, bora, bora podia fazer um PIX podia podia pedir PIX pagar, né, Rick? é, podia, né podia me pagar aí enfim, mas tá tranquilo tá favorável bora, 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 bora pergunta, pergunta, pergunta pergunta, pergunta, pergunta pergunta, pergunta, pergunta pergunta, pergunta, pergunta como sair da situação de sofrimento? lugar com pessoas más como como fazer isso? Stephanie se você resolvesse a parte boa do seu lugar você transforma primeiro a sua realidade depois você transforma o seu lugar não tem a ver com as pessoas más de um lugar tem a ver com você não ser a sexta pessoa má do lugar deixa eu te contar uma parada aqui Stephanie o seu planejamento de vida tem que ser encontrar as pessoas extraordinárias que existem no planeta Terra se você ainda não consegue chegar nos extraordinários que tem na Terra porque você acredita que o mundo é grande demais tente encontrar as pessoas extraordinárias que tem no seu país você ainda não consegue chegar nas pessoas extraordinárias do seu país então tente chegar nas pessoas extraordinárias do seu estado você não consegue chegar nas pessoas extraordinárias do seu estado então tente chegar nas pessoas extraordinárias da sua cidade você ainda não consegue chegar nas pessoas extraordinárias da sua cidade então tente chegar nas pessoas extraordinárias do seu bairro você ainda não consegue chegar nas pessoas extraordinárias do seu bairro então tente chegar nas pessoas extraordinárias da sua rua e se você virar pra mim e falar que na sua rua não tem ninguém extraordinário que sirva como referência Stephanie seja a pessoa extraordinária do seu lugar porque o dia que você entender que você pode ser a pessoa extraordinária do seu lugar você vai parar de falar que o seu lugar não é extraordinário você vai parar de falar que as pessoas do seu lugar não são extraordinárias porque você vai perceber que tá todo mundo no seu lugar esperando alguém agir de maneira extraordinária pra ser referência pros demais e o dia que isso acontecer você passa a ser a pessoa extraordinária da sua rua depois você passa a ser a pessoa extraordinária do seu bairro e chega nas pessoas extraordinárias do seu bairro, depois você passa a ser a pessoa extraordinária da sua cidade e chega nas outras extraordinárias da sua cidade depois você passa a ser a extraordinária do seu estado e chega nas extraordinárias do seu estado depois é a extraordinária do seu país e chega nas extraordinárias do seu país depois você passa a ser uma das pessoas extraordinárias do planeta terra e olha que você começou a sua caminhada querendo encontrar as pessoas extraordinárias do planeta terra isso só vai acontecer o dia que você for uma delas a água reconhece a água seja extraordinário que você encontre os demais a única maneira de encontrar os extraordinários é sendo um deles a única maneira de chegar ao extraordinário é sendo um outro extraordinário o dia que você entende essa parada, você para de procurar extraordinários e passa a ser extraordinário eu passei 40 anos na minha vida dando murro em ponto de faca até o dia que eu gravei o vídeo da águia, o Flávio olhou e falou caraca, esse cara é extraordinário, eu quero conhecer esse cara eu não procurei o Flávio, o Nigro, o Joel não, eu apenas tive uma ação que pudesse ser considerada extraordinária e aí eu falei, os caras falaram, peraí e esse cara aí qual é que é desse cara aí lembra daquela parte do águia, reconhece a águia pois é seja a pessoa extraordinária que você sempre quis conhecer o dia que você for igual àquela pessoa que você sempre quis conhecer eu duvido que você não chega nas outras pessoas extraordinárias eu duvido que você não chega nas outras pessoas extraordinárias ouse ser uma pessoa extraordinária ouse pagar o preço para ser um extraordinário ouse ouse pagar o preço para ter uma mentalidade extraordinária quando as pessoas olharem e falarem puta que pariu nesse cara tem alguma coisa nesse cara que é diferente de tudo que eu já vi ouse ser essa pessoa ouse ser essa pessoa ouse ser ouse vou repetir eu tô contando a minha caminhada eu passei 40 anos da murra em ponta de faca até o dia que eu tive uma ação extraordinária chamada o vídeo da água que só foi possível por uma ação de preconceito olha pra você ver como é que você tem que ser extraordinário aí outras pessoas extraordinárias viram aqui lhe falaram caraca mano nós precisamos fazer alguma coisa juntos é assim que funciona Stephanie você não tem que reclamar porque na sua rua não tem ninguém extraordinário você tem que ser a pessoa extraordinária da sua rua Stephanie você não tem que reclamar que a sua cidade não tem pessoa extraordinária você tem que ser a pessoa extraordinária da sua cidade ao contrário porque quando você levanta vai falar o que aqui ninguém apoia você também não está se apoiando qualquer segundo de relapso de descuido do caminho que te leva ao extraordinário é um segundo você perde de tempo num dia de 24 horas igual pra você pro Elon Musk pro Jeff Bezos pro Fábio Augusta Silva pro Geraldo Rufino pro Nigel pro Joel pro Brunet pro Rick Chester e pras outras 7 bilhões de pessoas do planeta a diferença não está na quantidade de horas a diferença está em que cada um de nós fazemos nessas mesmas 24 horas é aí que está a diferença eu me ocupo nas minhas 24 horas tentando continuar sendo extraordinário o dia que você conseguir fazer isso você muda o seu resultado vou espirrar não, vou espirrar não vou controlar o espirro porque quem coordena a mente sou eu não é o espirro que cai você vai espirrar não, não, não eu sei que eu quero espirrar mas eu sei que eu consigo controlar isso e aguardar terminar a live pra eu espirrar depois pegou? assim que funciona pegou Stephanie seja pessoa extraordinária já comece comprando um curso aqui isso é ação extraordinária tá ah, mas eu não tenho dinheiro não você não tem vontade é outra coisa comprar um curso não tem a ver com ter condição tem a ver com ter vontade querer de verdade é assim funciona se você quiser comprar um curso ou qualquer outra coisa cara, você vai mover o mundo pra que isso aconteça não tem a ver com condição parou essa é uma ação extraordinária o extraordinário ele faz a coisa acontecer porque ele de fato quer que aquilo aconteça não, ele não faz acontecer porque ele tem condição ou porque ele não tem condição porque se ele determinar o que vai fazer ele vai criar a condição ah, não não comprou o curso por que não? você não comprou o curso porque você não quis porque não era prioridade quiser de verdade você compra é simples assim é simples assim não tem essa você só tem aquilo que você quer de verdade só aquilo que você quer de verdade aquilo que você ainda não tem é porque você não quis de verdade é simples não tem conhecimento que eu não quis de verdade porque tem roupa tem sal tem celular legal tá cheio de ingresso pra não sei onde tem uma nuvem cheia de bumerangue não sei o que tem foto na casa da piscina tem foto no litoral de não sei o que não tem o curso porque eu não quis de verdade não tem o conhecimento do curso porque eu não quis de verdade não é uma questão de condição é uma questão de querer de verdade é uma questão de priorizar as coisas é simples assim é simples assim não compra porque não quer simples e tá tudo certo só não pode jogar essas desculpinhas blá 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 onde compra? compra aqui o link aqui só clicar nesse link que eu fixei no comentário aqui e comprar ou nos meus stories vai lá ou na minha bio do instagram tá lá clica lá e compra bora 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 Rick o que você o que o que você acha tô querendo vender minha moto e meu carro para abrir uma loja de roupa já vendo já vendo há um tempo na rua cara o segredo não está no que você vai fazer quando você vai chegar no dinheiro não funciona assim a primeira coisa que você tem que ter você pode até vender o seu seu carro a sua moto pra você conseguir começar o seu negócio você pode vender isso é cortar na pele eu gosto muito dessa dessa ideia por exemplo mas não comece apenas porque você acredita que o dinheiro do carro e da moto dá pra você fazer você tem que buscar habilidade a primeira coisa do mundo dos negócios não é o produto ou serviço é ter conhecimento a ferramenta principal do mundo dos negócios não é eu preciso ter água pra vender na praia não ok você precisa ter água pra vender na praia mas antes de ter água pra vender na praia eu preciso ter conhecimento sobre venda pra que eu possa vender na praia eu preciso ter conhecimento sobre educação financeira pra que eu consiga cuidar do dinheiro que eu cheguei após ter conseguido vender meu produto na praia eu preciso ter conhecimento sobre controle emocional pra eu conseguir suportar o dia que eu não consegui vender meu produto na praia eu preciso ter conhecimento então você pode até vender o seu carro e sua moto mas antes de você comprar tudo de roupa pra vender aí no seu bairro compra um curso e busca conhecimento é simples assim inclusive o meu tá aqui tá fixado aqui se você quiser comprar o meu é um doce que eu te indico as pessoas são afoitas a ganhar dinheiro mas as pessoas querem ganhar dinheiro sem ter conhecimento essa conta não fecha gente essa conta simplesmente não fecha não fecha o ápice é o conhecimento é a única coisa que não pode te tirar porque senão você vai vender seu carro sua moto você vai correr sei lá no Bras no Saara na 44 em Caruaru na rua Tereza enfim você vai correr num lugar desse você vai comprar 30 mil reais de roupa que você acredita que vende e aí vai encalhar tudo no Natal você vai ficar bravo com todo mundo e não vai conseguir chegar outro dia eu falei disso aqui Juliana Priscila minhas irmãs elas vão pro Bras comprar roupa pra vender no Rio ok elas vendem no calçadão de Caxia no calçadão de Bangu agora short elas não trazem do Bras e por que elas não trazem short do Bras pra vender no Rio porque o short que vende em São Paulo não é o short que as meninas usam aqui no Rio na hora dela comprar o short ela prefere ir onde? calçada é Caxias porque o short que vende em Caxias é o short que se usa no Rio isso é estudo de público-alvo ah mas lá no Bras tá mais barato lá no Bras tá mais barato mas aquele short não se usa aqui no Rio aqui não que eu tô em Belo Horizonte não se usa aquele tipo de short no Rio não adianta trazer do Bras só porque tá mais barato você tem que trazer do Bras porque você vai conseguir vender porque tem procura daquele produto no lugar que você vai oferecer aquele produto você não tem que trazer do Bras só porque tá mais barato e é por essas e outras que a galera vai pro Bras vai pra 44 vai pra não sei onde e quebra a cara com o produto quando chega no seu bairro na sua cidade no seu lugar porque o produto não sai e não sai porque não era demanda ali não era procura ali você não entendeu você só tá comprando o produto que ele é mais barato não adianta você comprar o produto que ele é mais barato tentar vender no seu bairro você não vai vender não é a roupa que se veste no seu bairro não é o estilo que se veste no seu estado não é o estilo do seu público-alvo você não vai vender você não vai conseguir vender é simples assim aí você compra um curso e você aprende essas coisas no curso aí você vai ser mais assertivo o mundo dos negócios não é quem ganha mais dinheiro é quem erra menos antes de comprar é quem erra menos pegou a visão? é assim que funciona conheço um monte de gente que vai pro Bras trazer shorts pra vender do Rio não vai vender experimenta comprar um short em Caxias pra você ver se você não vende você vende ah não mas o short em Caxias não vende porque elas mesmo vão lá em Caxias e compram não vão não jogador tem gente que quer agilidade e processo pode colocar que vende pode colocar que vende vai lá no feirão feirão das malhas em Caxias um do lado do outro você vai conseguir comprar lá e vender em Mangu você vai conseguir comprar vende tanto que você compra dentro do feirão e vende na porta se você for águia quem é você? eu se eu for no mercado agora em Belo Horizonte sem ser Rick Chester sem ser Rick Chester sem abrir live ao vivo não sei o que eu se eu for no mercado agora num sacolão aqui em Belo Horizonte eu vou comprar laranja dentro do sacolão e vou vender na porta mais caro do que vender dentro do sacolão e vou conseguir vender primeiro pela técnica eu já sei o que eu vou fazer ali fora segundo por agilizar o processo terceiro por evitar fila por evitar troco por evitar tudo isso quarto pelo nível de relacionamento que eu tenho pelo brilho do olhar que eu tenho eu vou vender lá fora aí você fala mas não dá cara eu vou vender laranja na porta do mercado sendo que tem laranja dentro do mercado galera galera não gosta de fila galera não gosta de caixa a galera não gosta de chegar no caixa pra pagar laranja que a menina falou quer levar uma água uma balinha quer doar 850 quer doar não sei quanto centavo pra não sei o que tem gente que não gosta disso que isso é venda casada que inclusive é crime a galera não gosta se a galera vê a laranja na porta a galera já desce do carro nem desce do carro já simplesmente baixa o pi do carro me dá duas poções dessa rede de laranja quanto é 10 quanto tá aqui me dá me dá mais duas que eu vou levar pro meu irmão parabéns tá muito mais prático o mercado aqui eu tenho que estacionar parar o carro entrar a fila aquela garota do carro sempre quer me vender não sei o que quer que eu tô não sei o que pra não sei quem cara salvou você vender laranja aqui no mercado eu comprei a laranja aqui no mercado tô vendendo a porta do mesmo mercado e tô vendendo o dia que você entende essa coisa você fala caraca mano como é que eu passei a vida inteira trabalhando com venda e não fiz curso você pirou jogador você tem que buscar conhecimento pra fazer a coisa acontecer sem conhecimento sem chance que Deus abençoe se for polícia vai buscar alguém que acabou aprontando ah que Deus abençoe a caminhada de quem tá indo nessa ambulância entendeu você pode comprar morango dentro do mercado e vender na porta do mercado você pode comprar banana dentro do mercado e vender na porta do mercado você pode comprar laranja dentro do mercado e vender na porta do mercado agora se você não souber sobre venda é melhor você comprar laranja no mercado pra consumir na sua casa porque você não vai conseguir vender você não vai conseguir vender porque pra você um curso é caro pra você conhecimento é caro e caro meu amigo e minha amiga caro é você ter esforço aplicado de maneira errada cara isso é muito caro você aplicar esforço de maneira errada é caro pra caramba, porque você nada, 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 nada e morre na beira da praia pegou? essa é a visão, aprenda sobre vendas, aprenda sobre educação financeira, aprenda sobre controle emocional aprenda sobre os não, aprenda sobre taxa de conversão, aprenda sobre a realidade da vida aprenda sobre motivação, e é sobre tudo isso e muito mais que eu tô falando nesse curso que eu tô oferecendo pra vocês, o meu curso é sobre tudo isso e muito mais é sobre tudo isso e mais um monte de coisa é técnica tem um caminho que te leva a alcançar tem um determinado caminho que te leva a alcançar pegou? bora construir o caminho? bora fazer junto? então compra o curso aí compra o curso compra não deixa de comprar porque você não tem condição não tá, porque isso é balela, e condição é construção você pode até deixar de comprar por qualquer um outro fator, mas por falta de condição não esse aí é mentir pra si próprio enquanto você estiver nessa condição você não consegue bora 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 você ainda tem a foto da primeira cama? tenho? tenho ela tá postada inclusive no instagram, mas eu tenho e essa essa cama tá lá na casa que ela foi gravada até hoje que é a que eu gravei o vídeo em cima dela ai eu tenho que encerrar a live tem palestra agora em Belo Horizonte depois eu tenho que ir pra Goiânia, palestra em Goiânia galera do Minas Centro, tô chegando aí daqui a pouco, hein, Luz na caminhada tô indo pra aí, Charlie, se prepara que o dia hoje vai ser corrido, hein Ninho FB, já resolvemos o barato jogador, você me leva no aeroporto de moto Ninho, pelo amor que você tiver, Deus, você não vai aprontar, porque o Ninho ele não tem Deus, cara, o Ninho é um é irmão da Ventosa cara, anda de moto então hoje o que nós vamos ter que fazer? ao corre que nós vamos ter que fazer eu tenho palestra no Minas Centro e aí eu tenho que estar em Goiânia, minha palestra é em determinado horário, o horário de embarque é muito alinhado, o que eu vou fazer? Charles pega as bolsas, vai pro aeroporto primeiro despacha as bolsas que tá indo com os livros pra Goiânia e o Charles já vai pra área de embarque eu fico no no Minas Centro fazendo a minha palestra a Richelle vai lá pro Minas Centro pra substituir o Charles lá pra fazer minhas fotos pra fazer o que a perturbada da filhota fez favor de quebrar a perna sozinha, né então a Richelle vai lá pro Minas Centro pra fazer as vezes do Charles pra registrar tudo que eu vou fazer e pra ter em contato com o Charles o Ninho vai tá na porta do Minas Centro esperando eu sair da palestra e subo na garupa do Ninho e parto pro aeroporto e essa ideia do Ninho surgiu da pessoa aí que tá lá no Rio de Janeiro vou achar o Ninho pra fazer esse copo pra você perceberam o tamanho da equipe pra fazer a coisa dar certo? perceberam que sozinho talvez eu não conseguiria pensar nisso tudo? trabalhei a equipe é um monte de gente pra fazer a coisa acontecer em um único dia de 24 horas mas sozinho eu não ia conseguir fazer então tem uma pessoa no Rio que ajudou a pensar nessa parada tem o Charles que pode ir pro aeroporto tem o Ninho que pode substituir o Charles tem o Ninho que pode tá na porta esperando tem a filhota que vai tá rindo na casa dela com a perna quebrada pra cima fazendo nada e olhando o negócio de quadrilho que agora só sabe fazer isso por onde eu falei e aí vai fazendo nada e aí tem a galera de Goiânia me esperando em Goiânia e tá tudo certo logística, jogador é logística, é time alô, se não tem time vai dar ruim essa parada aí e vocês vão acompanhando essa loucura toda durante o dia aí bora pra cima vou colocar agora nos stories o link do curso, tá? vá por mim compra esse curso pode ser que você mude algumas coisas aí dentro antes de eu encerrar a live deixa eu saudar o meu grande amigo líder Geraldo Rufino aula máxima não tem como você passar por Geraldo Rufino e sair da presença de Geraldo Rufino do tamanho que você chegou não tem a menor possibilidade de você encontrar com o Geraldo Rufino conversar com ele dois minutos e sair dessa conversa do mesmo tamanho que você chegou não há a menor possibilidade de você passar pelo Rufino e sair da presença dele do tamanho que você chegou Rufino, por você por você um negócio chamado respeito máximo e ponto final manda um abraço pra toda a família manda um abraço pra galera da empresa e já falei qualquer hora qualquer hora eu vou aparecer de surpresa no meio do segundo eu tô te falando qualquer dia eu vou simplesmente chegar lá na empresa do Rufino no meio do segundo pega a visão no meio da live do Rufino você vai ver vai ver qualquer dia eu faço uma parada dessa visão abraço sucesso até amanhã até amanhã peraí peraí eu fiz o post agora temos que ir lá no post tinha missão dois minutos dois minutos filhota dez dois minutos pra tropa vamos lá deixa eu ver aqui peraí 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 pera 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 deixa eu procurar aqui a canção a canção bola pra cima tropa pera 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 Obrigado.